Eu vou mostrar como conseguir libertar a Carla no Dark Souls 3. Essa NPC que é de extrema importância pra quem quer farmar muitas almas no jogo. Ela que nos ensina uma piromancia que faz com que alguns inimigos virem nossos amigos. Assim a gente pode derrotar eles com mais facilidade e assim conseguir bastante almas. Tudo começa aqui na fogueira do Calabouço de Eritil, onde fica a capital profanada. Então a partir dessa fogueira a gente vai descer as escadas, a gente vai descer aqui pra esse local. Aí vocês podem ignorar todos os inimigos, tá? Façam exatamente esse caminho que aqui tem uns buracos pra gente cair que vai levar a gente pra outros lugares. Não precisa derrotar os inimigos, tá? Podem correr aqui. Na verdade todo esse caminho aqui, pra quem já avançou no jogo, que inclusive é até melhor. A gente só tá refazendo no caso. Mas se for a primeira vez, é só seguir exatamente como eu tô fazendo, tá bom? Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui é o local onde a gente encontra a chave. A partir do Calabouço de Eritil, a primeira fogueira mesmo, a gente vai seguir esse caminho. É imprescindível que vocês já tenham explorado esse local, tá bom? Então a gente vai ter esse atalho aqui. Mas se vocês seguirem o caminho comum, também não tem problema nenhum. A gente vai acabar chegando aqui no mesmo local. E olha só, e se você gosta de dicas e de jogos e quer receber mais dicas, não só desse jogo, mas também de outros, se inscreve aqui no canal, pois eu sempre posto dicas e gameplays. Se inscrevendo no meu canal, você ganha e ainda me ajuda a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdo. Então se inscreve. E caso você tenha uma boa condição financeira, se torne membro do canal. Todo esse canal só depende de vocês pra continuar, beleza? E cada um ajuda do jeito que puder. Até mesmo o like já ajuda bastante. Então vamos continuar o vídeo. Aqui a gente vai abrir com a chave que a gente pegou. E nesse local vai ter a Carla, e é só concordar em ajudá-la, que ela vai aparecer lá no Santuário Duelo do Fogo. Então a partir aqui da fogueira das catacumbas de carto, na ruína do demônio, a gente vai seguir esse caminho. Tomem cuidado que aqui tem uns bichos bem chatos. Então vocês podem fazer zigue-zague. Inclusive aqui tem uns ratos que seguem a gente, então é bom matar. Aqui vai ter uma parede falsa, onde eu acabei de bater. Então é só eu seguir o caminho aqui pra frente. Aqui a gente vai ver um NPC de longa data. E aqui a gente vai encontrar um item. Que vai ser de extrema importância pra gente conseguir a piromancia que a gente quer. Já no Santuário Duelo do Fogo, a Carla, ela vai ficar bem ao lado do Ferreiro André, da parte esquerda dele. Então é só descer as escadas e conversar com ela. Ela vai nos ensinar algumas piromancias, mas a piromancia que a gente precisa é só entregando esse item que a gente acabou de pegar. Siga o seu do vídeo, deixa o like. E aqui no final do vídeo eu vou deixar outro vídeo, caso interesse você. É só apertar na tela e eu te vejo no próximo vídeo.